Olá a todos e bem-vindos ao canal da curiosidade ao conhecimento, pois o conhecimento transforma pensamentos. Hoje teremos uma entrevista incrível, um bate-papo com ele, o famoso inventor e engenheiro elétrico, conhecido por suas contribuições revolucionárias no campo da eletricidade e energia, com inúmeras patentes e inovações tecnológicas, e principalmente o pai da corrente alternada. Seja bem-vindo, Nikola Tesla. Tesla, tudo bem? Sim, estou bem. Só estou um pouco nervoso por falar em público, mas estou bem. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite e saudações a todos os ouvintes. Excelente. Então, para começarmos bem este nosso bate-papo, vamos abordar esse assunto que me intriga muito, que é sobre a sua visão da transmissão de energia sem fio. Poderia nos explicar melhor sobre essa teoria? Claro. É uma tese que eu defendo, pois eu acredito que a Terra e a ionosfera podem formar um sistema de ressonância permitindo a transmissão de eletricidade sem necessidade de fios. Espere. Vamos devagar. Você pode explicar isso melhor? Claro. A ideia inicial basicamente seria de que as torres enviassem a energia elétrica para qualquer ponto do planeta. Como isso funcionaria na prática? Sim, é simples. Imagine usar a Terra e a atmosfera como um condutor gigante. Essas torres aproveitariam as frequências ressonantes naturais para transmitir energia elétrica de maneira eficiente. Entendo. Então, você quer dizer que poderíamos ter casas e até mesmo fábricas inteiras com fornecimento de energia elétrica e sem cabos? Uau! Exatamente. Quero estar a minha visão para um futuro. E uma das expectativas com os desdobramentos disto seria a possibilidade de outra grande evolução para a humanidade, que seria o fornecimento de energia, gratuita e acessível a todos. Sim, era sobre isto que eu iria perguntar. Sim, energia para todos, mencionada em filme de super-heróis. Sim, sim. Eu peguei a referência. Uau! Isto seria realmente incrível e avançado. E me diz uma coisa, você trabalhou bastante nisso, né? Na famosa Torre Wardenclyffe. Conte-nos de como foi este grande desafio. Ah, a querida Torre Wardenclyffe. Na verdade, pelo contrário do que muitos possam imaginar, o principal desafio não foi da parte técnica ou desenvolvimento nem nos estudos em si. O grande desafio foi o financeiro. Ocorre que muitos dos investidores da época não compreendiam minha visão, ou talvez, eu não tenha sido muito eficiente para o convencimento deles. Bem, isto é uma pena mesmo. Isto ficará apenas em nosso imaginário. Mas, mesmo assim, suas ideias continuam inspiradoras até hoje. Você tem acompanhado as atuais inovações em energia sem fio e renovável. Penso que, em geral, deveríamos estar ainda mais avançados. No entanto, é possível dizer que sim, é animador. Veja o desenvolvimento de tecnologias de carregamento sem fio e pesquisas em energia solar e eólica, tudo avançando a passos importantes. Estamos no caminho certo. Eu até que gostaria de trazer um assunto que dizem que você teria algumas crenças excêntricas e alguns hábitos que são, eu diria, peculiares. Mas, melhor pularmos isto. Se refere-se a questão dos numerologia, abstinência e similares, então devo perdoá-lo por pularmos esta parte. Certo, certo. Então, continuemos. Quais de suas realizações você considera mais impactantes? Hum, deixe-me pensar. Eu diria que minha maior contribuição foi a corrente alternada. Certo, concordo. Ah, eu me orgulho muito disto. Foi o que realmente transformou a maneira como consumimos e distribuímos energia. E pelo que li, você também teve uma influência em tecnologias como rádio, robótica e até mesmo nas comunicações sensíveis. Sim, tive um pequeno papel nesses campos também. A inovação sempre me fascinou, independentemente da área. Muito bom. E para finalizar, que conselho ou mensagem você gostaria de deixar aos nossos queridos ouvintes? Caríssimo ouvinte, nunca parem de sonhar e explorar. Pois... A curiosidade é o motor do progresso. Não deixem que as dificuldades os desencoragem. Perseverem e busquem o desconhecido. É assim que criamos um futuro melhor. Um passo de cada vez. E se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tesla, foi um imenso prazer. E muito obrigado. Suas palavras são inspiradoras e, sem dúvida, continuarão a guiar futuras gerações. Foi um prazer imenso estar aqui. Que a inovação e a descoberta estejam sempre presentes em nossos corações. E para você, querido ouvinte, lembre-se, da curiosidade ao conhecimento, pois o conhecimento transforma pensamentos. Obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro.